Vamos chapar, chapucoco, chapucoco Chapucoco, chapucoco Chapucoco, chapucoco Chapucoco, chapucoco Chapucoco, chapucoco Chapucoco, chapucoco Lembrou? Chapucoco, papilassa doido Apelidado X, ae, muito louco Pá clima, cocô, todo meu desgosto Bebê lá do mocozão Chaco, troco, bro Então, quer saber por que que é rima? Faz o clima Ganhar com ele com os manicuma Pode vir na rima Bola de esquina com os mando Dizendo na paz Deixa a guerra em segundo plano Tá pensando para que me gradear? Tá me olhando, parece que quer me matar Me desculpa, eu não tenho culpa Pega o microfone, manda lá com a sua fuga Seu original porque o povo não engole Blá, 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 blá Com pressa mole Vou filhar a mutação Resultado, ei Alô, alô, marciano No Nath, no Clássico, Timão Pô, despoio que eu vou pro estádio Na vitória, na derrota, tanto ao mesmo lado Quer me entender? Então, vou ser de novo Não é que fazer terror Chapucoco, chapucoco Chapá Chapucoco, chapucoco 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 Sabes como é, quem muito fala, pouco faz Cantas suas minhas br Bird tão alto e já não lembro mais Porra essa é, minha voz tá no rádio Minha levada, meu estilo, será que é plágio? Certo não é fácil, eu também lamento A minha cara em todo canto, eu não aguento Me dá um tempo, me deixe mais, por favor Acesse o www, só que nem é um robô Dois cor, preto, vamo lá, clique, caiu na minha fecha novamente Clique, sei na mente, o pensamento verde Clique, assa na vista, baby, baby Chabu, 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 coco Seguindo efeito só, eu fumo muito louco Pra queimar o coco, te espichar o sol, tu tiras toda a quadra Chabu, coco, chabu, coco Chabu, coco, chabu, coco Chabu, coco, chabu, coco Chabu, coco, chabu, coco Chabu, 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 chabu Chabu, 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 chabu Chapa! Chapa o coco, chapa o coco. Chapa! Chapa o coco, chapa o coco. Chapa!